...com... a concorrência. Wayne, como foi seu primeiro dia no colegial? Hã? E o Wayne, isso era tudo que meus pais podiam esperar. Comigo, as expectativas eram um pouco maiores. Bom, eu tive um bom dia. Inglês, francês, matemática... Vamos encarar os fatos. Eles tinham orgulho de mim. Acho que era o que eles normalmente esperavam. Bom, eu vou ver a Dolores. Wayne, espera um pouco. Não em dia de aula. Nesta família, a gente faz lição de casa em dia de aula. Bom, e quanto a ele? O que é que tem ele? Ah, ele não está fazendo lição de casa. Não se preocupe com ele. Quando tirar as notas do Kevin, a gente conversa. Certo, às vezes era um pouco constrangedor. Mas não é assim como se não houvesse responsabilidades. E não era uma má ideia rachar um pouco. Começar o ano com um A. Ou talvez B. Ou B mais, quem sabe. B? Esses são os resultados da chamada. B! Foi horrível. Eu nunca tinha tirado um D. Nem mesmo em Caligrafo.